A Bateria Do seu recado E o cachorro engarrafado Hoje eu trouxe pra sambar Saravá, mestre Penha Qual a bossa do momento? Olha o toque do agogô Tem garota de Ipanema Poetinha eu tô atento Simpatia, quase amor Saravá, mestre Penha Qual a bossa do momento? Olha o toque do agogô Vem garota de Ipanema Poetinha eu tô atento Simpatia, quase amor É melhor Ser alegre que ser triste Carnaval Poesia que resiste Com o piano que subiu pro além Tá o branco mais preto que outras terras não tem Eu sou você, o samba é nosso E de quem vier compor Os cem anos desse filho de Xangô Caí nos braços de Orfeu Caí nos braços de Orfeu De amarelo e lilás Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Caí nos braços de Orfeu De amarelo e lilás Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Mas olha Olha que coisa mais linda Saindo da praça É o simpatia que vem e me passa Doce balanços A caminho de irmã já Abatei e abatei O seu recado E o cachorro engarrafado Hoje eu trouxe pra sambar Sarapá, desce e penha Com a moça do momento Tole o toque do agogô Vem garota de farinha Boitinha, torneio Simpatia, quase amor Sarapá, desce e penha Com a moça do momento Olha o toque do agogô Vem garota de farinha Boitinha, torneio Simpatia, quase amor Vambora! É melhor Ser alegre que ser triste Carnaval Poesia que resiste Com o piano que subiu pra ler Há o branco mais preto Que outras terras não tem Eu sou você O samba é nosso E quem vier compor E os cem anos Desse filhos de Xangu Caí nos braços de Orfeu Amarelo e Milais Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Caí nos braços de Orfeu Amarelo e Milais Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Caí nos braços de Orfeu Canta simpatia, quase amor Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Caí nos braços de Orfeu Olha a simpatia aí, gente! Amarelo e Milais Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Caí nos braços de Orfeu Amarelo e Milais 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 Hoje sou eu E Vinícius de Moraes Amarelo e Milais 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 Obrigado.